Oi gente, tudo bem? Estou indo lá no salão, eu não sei se eu faço luz, eu não sei se eu pinto meu cabelo, eu não sei, estou num dilema Tô querendo mudar um pouquinho porque meu cabelo, olha só minha raiz, tá super escura, tá da cor natural né, que é um castanho escuro E as pontas estão bem amarelas, aí eu não sei se eu faço luzes de novo ou se eu pinto da cor da minha raiz Não sei o que que eu faço, o que que vocês acham? Comenta aqui embaixo pra mim, o que que eu deveria fazer? Já marquei o horário e aí eu tô indo lá, a hora que chega lá eu vejo o que que eu vou fazer Eu amo ser loira, mas dá muito trabalho e eu acho muito lindo o cabelo loiro, sabe, aquele cabelo loiro bem clarinho E eu não sei o que que eu vou fazer da minha vida, mas estou indo lá Três horas depois eu chego em casa e olha quem que tá brincando na piscina Ela tá muito quente hoje Que calor, que calor, que calor As vantagens de morar em uma casa né Miguel? Lá no nosso apartamento não pegava um só Só de manhãzinha pegava E aí não dava pra ele brincar desse jeito né Miguel? E como vocês viram, eu não resisti e fiz luzes Tô um pouquinho mais loira Quer dizer, tá bem mais, porque minha raiz estava muito grande Não consegui Eu perguntei pra ela se eu pintar, se eu fizesse alguma coisa pra tirar o loiro E ficar com a cor da minha raiz Ela falou assim pra mim passar tonalizante Que seria mais fácil do que passar tinta Porque ela disse que a tinta é muito difícil de tirar Porque daí o tonalizante vai, passa, daí vai desbotando Aí passa de novo até o cabelo crescer por completo Eu fiz o ao vivo, vocês ficaram me perguntando Vanessa, o que que você fez no cabelo? E eu me segurando pra não contar pra vocês Mas enfim, agora eu tô mais loira Comprei um shampoo azul já com ela E eu preciso comprar um creme pra hidratar meu cabelo Preciso da ajuda de vocês O que que vocês usam pra hidratar o cabelo de vocês Que seja muito, muito bom Então comenta aqui embaixo pra mim As pontas do meu cabelo tá bem ressecada Então me conta aqui o que que vocês usam Pra hidratar o cabelo de vocês E agora uma das vantagens de morar na casa da mãe É que a gente come bolo gostoso da mãe Toda semana Ela fez um bolo de cenoura Com chocolate Olha isso aqui E já tá acabando Olha só Quer bolinho, vida? Eu tava olhando aqui os comentários do último vídeo E eu vi que vocês tão perguntando Dos móveis Gente, eu não tinha móveis Na verdade eu tinha Só que como tudo era planejado Ficou no apartamento Então o que a gente trouxe foi o sofá A cama do Miguel A cômoda Do nosso quarto foi só a cama que a gente trouxe Porque o criado mudo e o painel Não era planejado O guarda-roupa dele era planejado Então ficou Na cozinha não trouxe nada Nem micro-ondas, nem forno, nem lava-louça É... o que mais? E a mesa de jantar Foi só isso que veio, gente E aí o nosso sofá Eu coloquei aqui na sala da minha mãe E a mesa eu coloquei aqui na sala de jantar dela Porque ela tinha uma mesa menor Então a gente colocou a nossa Então foi esses móveis que a gente trouxe O resto ficou tudo, gente E aí as nossas coisas estão em caixas E tá aqui num quartinho As nossas coisas Então tá tudo dentro de caixa ainda Tem roupa dentro de caixa Dentro do saco Quando a gente mudar pra nossa casa Daí Eu tô andando com o carrinho do Miguel Na cozinha Mais uma vantagem de morar em casa, ó E agora, pra não perder o costume A gente veio ver uma casa E aí essa casa aqui Ela é... Ela tá assim, tá vendo? E aí ela tem que terminar Também é uma opção, né amor? E aí a gente não conseguiu entrar nela Porque ela tá toda fechada Mas é uma opção Porque daí daria pra gente ir terminando ela E já morar nela Tem esse quintal grande aqui Então vamos ver A gente veio olhar de curiosidade Que a gente viu não sai Daí amanhã a gente vem Pra ver ela por dentro Oi, meu amor Você quer a mamãe? Onde que você quer ir? Cuidado Ai, ai, ai Ai, ai, ai O quê? O quê? Oi, oi Tá descendo o morro Descendo o morro da curvilinha Desceu Eu esqueci de fechar o bode do Miguel Ah, gente Procurando o terreno Olha só o que a gente encontrou Fala oi mãe É uma nascente, amor? É, é a união de nascente e o Miguel já brincou tanto aqui e a água limpinha olha só que o que tem de bicho aqui picando minhas pernas e a geladinha também e o calor que tá ela falou podia pegar uma vassoura e limpar essas pedras mas não tá escorregando tanto ela quer pegar a vassoura que o papel e aqui não é no meio do nada aqui tem casa pra lá eu vou mostrar porque dá pra ver certinho as pessoas ali mas tem casa pra lá tem casa antes é no meio do mato mas tem muita gente que mora aqui alegria dele ó tava falando pra mãe a gente fica aqui andando né daí chega uma pessoa e assim nossa vocês pisaram naquela água como é que o pé de vocês não cai imagina se alguém fala que é que é eu só entrei gente eu sei que a água vem do lado dentro do terreno que nós estamos vendo vai saber né a água mais pura que essa não sei oi o meu amor depois a gente volta canta musiquinha tibu jogaram miguel no mar e é que um grande peixe engoliu o que tem no seu pijama miguel o que é um dragão que cor que esse dinossauro o dragão vai pegar o pé do miguel e fala que você já tá pronto pra ir dormir você toma um banho bem quentinho ai que soninho acordou você vai ouvir uma música antes mamãe tá editando o vídeo oi o que que você tá fazendo vou mim e fará aah 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 Tchau, tchau.